Música Atenção você que gosta de flores, já chegou na nossa cidade o Orquidário Flores do Lago, direto de Patos de Minas. E essa é sua oportunidade de comprar flores, variedade, com qualidade, além disso, com pagamentos que cabem no seu bolso. A gente vai conversar com o Sérgio Novaes que está aqui e essa já é a sexta vez que o Orquidário está na nossa cidade, né Sérgio? É a sexta vez, sim. Já faz cinco anos que estamos vindo cá. Paramos um ano por causa da pandemia, estamos de volta. E agora vocês chegaram numa época em que realmente as pessoas querem comprar flores, até porque o dia dos namorados está chegando. Pô, aproveita aí porque dá até para namorar a sogra também, dá uma para a sogra, tem uma baratinha aqui para ela, viu? Vale a pena, né? Tem de várias cores, enfim, muitas orquídeas e também outras variedades de flores. 90% orquídeas. Tem alguma outra coisa que já está acabando, que é o Orquidário que produz orquídeas. Certo. E assim, quais são as que mais saem, as mais procuradas? As que mais saem são as catileias. Depois das catileias, os oncídios e depois os folionopes. E eu sei que vocês estão oferecendo condições para as pessoas, né, para fazer as compras, pagamento, parcelamento no cartão, enfim. Parcela tranquila no cartão, dependendo do valor vai até quatro vezes. Compre menor, só uma, né? Mas é tranquilo, é tranquilo mesmo, não tem... Sérgio, o Orquidário vem de Patos de Minas, né? Faz um sucesso já em Minas e agora aqui em Rondônia. Vocês andam todo o Brasil? Todo o Brasil. Nós já fizemos aqui, Rondônia, três cidades já. É Cacoal aqui e Pimenta. E faça aqui, Sapezal, Campos de Juros já descendo. Agora, sexta e sábado, estamos lá no Cacoal, no Cacoal Shopping. Mas enquanto isso, nessa quarta e quinta-feira aqui em Rolim de Moura... Aqui no Firirão. No Firirão. No Atacado do Firirão. Gente, o melhor é que o horário de atendimento aqui no Atacado é para você que trabalha fora, para você que não trabalha, enfim, tá? Porque é das oito às vinte horas, aqui no estacionamento do Atacado Firirão, na nossa cidade. Aqui na Norte Sul, saída para a 364, hoje quarta e amanhã, feriado, quinta-feira, das oito às vinte horas. Orquidário Flores do Lago, em Rolim de Moura. É um orquidário já conceituado no nosso município, trazendo variedades e lindas orquídeas para você presentear. Ou presentear você mesmo, né? Vale a pena porque o preço cabe no seu bolso e o orquidário já é sucesso. Vem pra cá! Vem pra cá!